Hey everybody, welcome back! I'm Chris, from American English Online. Hoje eu quero testar a sua pronúncia e o seu ouvido com um super desafio. Mas enquanto rola a vinheta, se inscreva no canal e já dá um like aqui no vídeo para ajudar. Ok? Vamos lá! Bora para o desafio. Primeiro, eu vou falar duas palavras para você ouvir o som correto delas. Elas têm sons muito parecidos. Depois, você vai ouvir uma delas de novo. Você vai ter que adivinhar qual você ouviu. Depois disso, a gente vai ouvir essas palavras inseridas em frases. E não esquece de pausar o vídeo entre as frases e repetir. Para você treinar também como pronunciar essa diferença mínima entre esses sons. As primeiras duas palavras. Acertou a palavra? Agora a gente vai ouvir as mesmas palavras usadas numa frase. Porque dependendo do que vem antes e depois, pode gerar um pouquinho de dificuldade. Tanto de pronúncia quanto para ouvir. She laid in the sun for the day. She laid in the sun for the day. She sung for the choir all her life. She sung for the choir all her life. Próximo par de palavras. E essa vez, conseguiu acertar? Agora vamos ouvir essas mesmas palavras em frases. I doubt he'll run for office. 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 Próximo desafio. Sins, sings. Sins, sings. Sins. Sins. Essas são bem semelhantes. Você acertou? Agora vamos ouvir em frases. E essas frases também são bem semelhantes. Mas só a troca dessa palavra é muito engraçada. Essa, dependendo da palavra, ou o padre peca ou ele canta. Bem diferente, né? Agora a próxima. Thin, thing. Thin, thing. Thin. Thin. Acertou? Então agora nós vamos fazer a frase. Mas dessa vez vai ser um pouco diferente. Vou usar as duas palavras em uma frase só. A ruler is a thin thing you use to measure distance. A ruler is a thin thing you use to measure distance. Próxima do desafio. Win, wing. Win, wing. Win. Win. Conseguiram? Essa é um pouco difícil mesmo. Agora vamos ouvir essas mesmas palavras nas frases. Because a wind would change everything. A wind would change everything. A wing would taste excellent. A wing would taste excellent. A próxima. Thin, tongue. Thin, tongue. Thin. Thin. Essas são bem semelhantes. Você acertou? Agora a gente vai fazer as frases. Mas dessa vez eu vou fazer uma pergunta e as duas frases vão ser a resposta. Qual faz sentido? Did you get some candy? Yeah, she gave me a tongue. Yeah, she gave me a tongue. Agora a última. Fans, thangs. Fans, thangs. Fans, thangs. Conseguiu? Essa também é bem difícil. Agora vamos para as frases. Que, de novo, dependendo qual palavra você usar, pode ter um significado engraçado e diferente. The woman had two fangs. The woman had two fangs. Para você ver como é diferente, né? Ou a mulher tinha dois leques, ou ela tinha duas presas. Igual o vampiro. Agora eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês escutem essas duas palavras e vocês vão adivinhar, não vou escrever elas, vocês vão adivinhar o que é a palavra e criar suas próprias frases e deixar aqui nos comentários. Ban, bang. Conseguiu captar a diferença dessas duas palavras? Então vamos usar elas, uma frase para cada palavra, aqui nos comentários. E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, esse desafio de pronúncia e listening para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, né? Dá um joinha aqui, um like e aperta o botãozinho de notificações para não perder os próximos vídeos. E como sempre, let's practice. Está o sasso... A sua pronúncia. Hoje eu quero... O que que é? Hoje... E hoje não? Como é que eu ia fazer? Use to raise your... To raise your... Use to raise your distance. Use to raise your distance. Eu não consigo falar duas vezes seguido. Pra... Qual... Eu não consigo falar duas vezes seguido. 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 Eu não consigo falar duas vezes seguido.